Está detido um agente da Polícia da República de Moçambique, encontrado em flagrante quando vandalizava o teto da residência do Procurador Distrital de Bacoça, na província de Manica. O incidente aconteceu na noite da última segunda-feira, onde um membro da Polícia da República de Moçambique, nesta região, decidiu vandalizar o teto da residência oficial do Procurador-Chefe Distrital de Bacoça, na província de Manica. O comandante distrital de PRM, Bacoça Belmiro Matadiua, confirma a detenção do membro da sua corporação e avança que estão em curso as investigações para apurar os motivos que levaram o indiciado a praticar este tipo legal de crime. Trata-se do quarto caso em que a classe dos magistrados do Ministério Público em Manica sofre ameaças, sendo que o primeiro aconteceu no distrito de Manique, onde os malfeitores incendiaram também a residência oficial do Procurador-Chefe Distrital. Os dois casos aconteceram na cidade de Chimoio, onde queimaram os processos e roubaram o equipamento do comandante o control-se ao outro cálido, onde as pessoas constetas e ouviram o equipamento o sistema sonor busham. O que é isso?